Deixará na segunda temporada de Clube 57 o Rubem de namorar com a Sofia e irá namorar com a Delayla? Será? Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E hoje no TeleRuver, galera, estaremos analisando todas as possibilidades e montando algumas teorias, eu e vocês, em cima das possibilidades de vermos ou não o Rubem e a Delayla juntos na segunda temporada de Clube 57. Mas antes da gente partir para mais esse vídeo de teorias clubistas de hoje, eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, para que não deixe de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo para as nossas teorias de hoje! E bom, galera, como podemos recordar, lá no capítulo 54 da primeira temporada de Clube 57, encarregada de distrair o Rubem, amando da Dama dos Gatos, vemos o Rubem e a Delayla indo sozinhos até a lanchonete do Sr. Luiz em 2019. E nisso, galera, vemos também os dois, ao chegarem à lanchonete do Sr. Luiz, colocarem para tocar Tansola e começarem assim a cantarem Tansola juntos. E logo após isso, trocarem olhares de maneira bastante recíproca. E ficarem, galera, durante um longo período cantando Tansola em alta sintonia, bastante conectados. E inclusive, galera, vemos o Rubem basicamente em uma espécie de duplo sentido, dizendo para a Delayla o seguinte, abre aspas, ai que bonita, a música, sim, sim, fecha aspas. E como podemos relembrar também, galera, esse clima que se instala entre a Delayla e o Rubem, lá na lanchonete do Sr. Luiz, no capítulo 54 da primeira temporada de Clube 57, só é quebrado após a Sofia entrar na lanchonete do Sr. Luiz. Mas, porém, galera, como vemos também lá no mesmo episódio 54, nem após isso, a Delayla deixa de olhar para o Rubem com aquele olhar basicamente de apaixonada e de fornecer assim, logo, basicamente que um indicador indireto de interesse no Rubem. E é, né, galera, analisando a fundo essa questão toda rolada lá no capítulo 54 da primeira temporada de Clube 57, esse clima entre a Delayla e o Rubem, podemos dizer que sim, se tratou de um clima totalmente recíproco entre ambos personagens de Clube 57. Ou seja, galera, tanto da parte do Rubem com a Delayla, como da Delayla com o Rubem. Afinal de contas, galera, que menino vai olhar para uma menina com aquele olhar totalmente encantado, de apaixonado se não estiver sentindo nada por aquela menina? E que menina também, por exemplo, vai olhar para um menino com aquele olhar todo de encantada, como a Delayla olha para o Rubem a todo momento, durante esse momento de Clube 57, se não estiver também encantada e sentindo algo por ele. De certa forma, há um interesse. É, galera, não tem como notar. Foi totalmente recíproco. Das duas partes em cinco. Tá, galera? Até aí, ponto, né? Não tem como negarmos que rolou sim um interesse totalmente recíproco da parte dos dois, um pelo outro. Porém, galera, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, né? Que a gente não pode esquecer ao analisar essa questão toda do Rubem com a Delayla no capítulo 54 de Clube 57, é que lá no capítulo 60 da primeira temporada de Clube 57, também, como podemos recordar, vemos que o tempo sofre um reset. E quase tudo volta a ser como antes. Ou seja, galera, é basicamente como se aquele clima, encontro da Delayla com o Rubem, lá no capítulo 54 da primeira temporada de Clube 57, com aquele clima, nunca tivesse chegado a existir com esse reset do tempo, ocorrido lá no capítulo 60 da primeira temporada de Clube 57. Só que apesar disso, né, galera, eu não acredito pessoalmente que mesmo com o reset do tempo, acontecido no capítulo 60 da primeira temporada de Clube 57, que sentiram tanto a Delayla pelo Rubem, como o Rubem pela Delayla, tenha morrido, que sim tenha apenas adormecido. Para assim futuramente ir madurando, pelo menos na minha opinião pessoal, analisando isso. E eu penso isso, galera, porque eu não acredito que os roteiristas de Clube 57 tenham colocado o Rubem e a Delayla para se sentirem atraídos um pelo outro apenas momentaneamente. Que sim, tenham colocado o Rubem e a Delayla para sentir isso no final da primeira temporada de Clube 57, intencionalmente, para trabalhar isso futuramente na segunda temporada de Clube 57. É, já pensando na segunda temporada de Clube 57 para causar essa questão amorosa toda. E em cima disso, galera, dessa possibilidade de romance na segunda temporada de Clube 57, entre a Delayla e o Rubem, eu bolei duas teorias. Sendo a primeira dessas duas teorias de que a segunda temporada de Clube 57 irá começar, e como começará por 2019, em um primeiro momento, veremos o Rubem e a Sofia da mesma forma como terminaram a primeira temporada de Clube 57. Namorados e de forma mega estável. Mas que, entretanto, no discorrer da temporada, com a convivência dia a dia, o Rubem e a Delayla vão acabar também se sentindo atraídos um pelo outro. E logo assim, aquele sentimento da Delayla e do Rubem também, que vimos ter brotado no episódio 54, e que estava, de certo modo, adormecido com o reset no tempo, volte mais forte do que nunca nos dois. No meio disso, eu penso nessa nossa teoria também, que o Rubem acabe entrando em dúvida, nesse meio tempo todo, entre o que sente pela Sofia e pelo que sente pela Delayla. E com isso, a Sofia acabe percebendo isso e termine com ele. E após isso, galera, o Rubem e a Delayla acabem dando uma chance um pelo outro, e engatem um namoro assim, depois de um certo tempo desse término da Sofia com o Rubem. E já a minha segunda teoria sobre isso, galera, seria a de que, de fato, a segunda temporada de Clube 57 começará com o Rubem e a Sofia amigo. Mas de que mesmo assim, o Rubem e a Delayla acabarão se sentindo atraídos um pelo outro, e acabarão assim até se beijando. Mas que, porém, o Rubem apenas pedirá um tempo à Sofia por estar confuso com essa situação toda. E ele e a Delayla nunca cheguem a concretizar esse namoro. Pois com o tempo, o Rubem acaba descobrindo que tudo se tratou apenas de uma atração passageira. E de quem ele ama de verdade é a Sofia. E a Delayla também acaba percebendo o mesmo, e de que tudo não passou apenas de uma atração passageira por parte dela no Rubem. E bom, galera, essas seriam as minhas duas teorias a respeito dessa questão toda envolvendo o Rubem e a Delayla e uma possível possibilidade de namoro dos dois na segunda temporada de Clube 57. A primeira, recapitulando aqui com vocês, de que com o tempo, o Rubem e a Delayla voltem a se sentir atraídos um pelo outro na segunda temporada de Clube 57. E de que assim, a Sofia acabe terminando com o Rubem por causa disso. E de que com o tempo, o Rubem e a Delayla passem a se dar uma chance, engatem um namoro na segunda temporada de Clube 57. E a nossa segunda teoria, basicamente, indo em contramão. Isso de que tudo isso não passou de uma atração passageira, de que os dois até sentirão essa atração passageira na segunda temporada de Clube 57. Mas que os dois, com o tempo, acabem entendendo que isso foi um sentimento passageiro e de que um não ama o outro, basicamente. É, e essas seriam as minhas duas teorias sobre essa questão toda. Mas agora me conta aí, você que chegou até o final desse nosso vídeo, o que achou também dessas duas teorias que eu apresentei pra vocês. Se concorda com a teoria 1, se concorda com a teoria 2, ou se discorda das duas teorias e acha isso totalmente loucura. Se tem outra teoria pra explicar esse clima todo que rolou no capítulo 54, da primeira temporada de Clube 57, entre a Sofia e o Rubem, comenta tudo aqui embaixo. Fechou? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai definindo aqui embaixo, e vem me inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, e me segue no Stalkia também, em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui!